Em Rolim de Moura foi registrado mais um acidente de trânsito envolvendo dois veículos no centro da cidade. De acordo com as informações de testemunhas, o acidente aconteceu aqui nesse cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a rua Barão de Melgaço, ainda conforme os relatos. A motorista do veículo EcoSport seguia pela Avenida 25 de Agosto, sentido ao bairro Cidade Alta, quando foi surpreendida pelo motorista que seguia aqui pela rua Barão de Melgaço. O corpo de bombeiros chegou a ir até o local. Apesar do impacto, nenhuma das vítimas necessitou de atendimento de primeiros socorros. Os dois veículos ficaram bastante danificados. Um chegou a parar em cima do canteiro da rua. A polícia militar também esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.